Oi gente, sou Paulo Elisabeth, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu tô aqui pra mais um vídeo de Brown Stars, né, e dessa vez eu tô com o Micronube, e o Zin, que já participou de um vídeo de carro cibernético com o Micronube também. E dessa vez, galera, a gente vai fazer um bug no modo aqui, Robô Chefão. Ó, vou dar um zoom aqui, ali, naquela parede ali, que a gente vai prender ele com o acessório do El Primo, esse aqui que eu desbloqueei na abertura em busca do Sprunt, né, primeiro, mas eu não ganhei Sprunt, né, só ganhei acessório pra dar estrela. Mas então, bora aqui pra partida, né. Primeiro, a gente vai calminho pro Robô, eu vou ficar lá de costas pra parede, aí vou jogar ele lá dentro. A gente não vai atacar muito, né, devagarzinho. Só que eu também tenho que tomar cuidado pra não morrer. Só que tá tranquilo, galera. No vídeo que a gente usou do bug, também o cara que tava usando o El Primo também morreu. É, Zinho, vai lá pra perto do buraco, que aí eu puxo ele. Tá. Ah, agora vai tá tranquilo, bora trazer ele pra cá. Não, 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 não. Ah, tá, não quebra. Vem pra cá. Aí! Bugamos, bugamos. Aí, ó, galera, ele não consegue atacar. Aê, galera, conseguimos bugar. Olha isso, ele não ataca. Boa. Muito bom. Nossa, galera, que isso. Aí a gente vai aqui deixar marcado no nosso perfil. É. Você tem que tomar cuidado também que quando ele muda de fase, ele tem uma chance de escapar. Quando ele fica furioso? Ó, já vamos acabar aqui tranquilamente com ele. Tranquilo, galera. Eu consigo estar lá colado, né, ele dando dano que ele não consegue atacar a gente. Nem na mão ele consegue atacar. Aí, terminamos de gastar todos os duplicadores de ficha agora, né? O problema é que a gente vai gastar ficha aqui. Ó, o ticket no RoboChef, né? Que eu não queria muito. Porque o próximo módulo eu vi no BrownStatis que vai ser todos contra um. Aí tinha que ser... Qual o nome? É... Aí eu ia... Ah, não, não foi. Calma que ainda tem duas chances ainda. Vou ficar aqui agora. Aqui, ó, galera. O próximo vai ser todos contra um. Aí depois... Oxe! Não tá indo. Tem que ir um pouco mais perto. Ah, tá. Agora é a última chance, galera. Se não foi, a gente vai ter que ganhar sem tudo. É. Tá fácil ainda. Calma. Não tá muito passado. Mas então, galera. É... Aí... Aí eu vou conseguir mais cinco. Aí dá vinte. Daria vinte, né? Se eu tivesse com uns quinze. Ah, não, galera. Já era agora. Mas ainda dá, ainda dá. Como? Aqui ainda dá. Sim, pra ganhar, né? Mas então, eu só vou terminar aqui de falar e depois eu vou voltar com vocês. Depois que a gente ter derrubado ele. Então, galera. É... E eu ia ficar com vinte tickets logo quando eu fosse lançar o próximo modo. Mas... É... Que é o nome? Mas aí a gente vai gastar aqui. Espero que só sejam cinco tickets que a gente gaste. Aí depois a gente... É... Aí depois... É... Vai dar quinze. No próximo modo. Aí depois vai dar vinte quando for o calcio cibernético, né, galera? Então... Eu espero, né? Que dê pra jogar ainda calcio cibernético gastando vinte tickets. Mas então, galera. A gente vai terminar aqui de derrotar o robô. E aí a gente já volta. Vai ser fácil. Agora já tá só com vinte... Um por cento de vida. Então a gente já volta com vocês. Galera, eu voltei aqui. A gente vai aqui mais uma partida. A gente só ganhou quarenta fichas. É muito pouco que ganha, galera. Mas aí a gente vai subindo, subindo, subindo. Aí pelo menos vai ficar marcado, né? No... No perfil, mas... É... Não vai ser tantas fichas que a gente vai ganhar. Algumas caixas eu acho que dá pra pegar, mas... E galera, dessa vez ele vai ficar irritado aqui. Vamos torcer pra ver ele não sair de lá. Eu vou ficar bem aqui mesmo. Pra ver se dessa vez funciona. Vai, funciona. Aê, funcionou. Eu tenho que ficar lá dentro mesmo. Aí agora, galera. Ficar aqui tranquilamente matando o robô, né? Muito bom, galera. Aí, ó. Ele tenta tacar, mas não consegue. Muito bom. Olha, galera. Faltam vinte segundos pra ele ficar irritado. Será que ele vai dar tempo também dele ficar irritado? Aí a gente já vê também. É. Aí a gente vê o que acontece, né? Espero que ele não saia. Nem corra. Quer dizer, correr é sair dali, né? Mas então, correr seria pior ainda. Por causa que aí... Aê! Que aí ele ia destruir, entendeu? Muito bom. Funciona quando ele tá bravo também, galera. Muito bom esse bug. Então, ainda dá tempo de vocês fazerem aí na conta de vocês. Pra deixar a conta de vocês marcada. Muito bom, galera. Ah, e o canal também... O vídeo também que eu vi, esse bug, vai tá aí na descrição. Eu acho que a cada nível vai subir mais dez fichas, né? Não sei. Provavelmente. Mas então, galera. Agora eu vou... Agora é a dificuldade mestre. Já vou marcar como é que é a conta, né? Deixa eu ver aqui qual que é o recorde. Veterano no recorde. Veterano depois de mestre? Ou foi... Não, é antes. Ah, foi o que a gente ganhou agora, né? É. Ah. Agora eu acho que ele começou a botar bomba. Hum. É uma ferida. Agora a gente vai juntar muito mais, galera. É verdade. Por quê? Aqui, ó. Não! Pelo menos não destruiu. Vem, vem. Aê, bugou. Aê, né? Nossa. Ah, não. Vai destruir. Ah, não, galera. O cara tá pulando, hein? Ah, é verdade. Eu acho que é melhor a gente ficar afastado dele. Que aí ele vai mirar sempre na gente, né? Ah, é verdade. Então, a partir de agora, a gente vai ficar afastado dele. Quando a gente fazer o bug. Aham. Aí, galera. Agora não tem mais como. Vou fazer o bug de novo. Só depois que a gente ganhar essa e ir no próximo nível. Então, a gente vai... Será que ela tem um canal pra fazer isso? Hã? Pra ir pro mapa? Será que ela tem algum lugar pro mapa? Dá pra fazer isso? Dá água pra fazer só com o Sprout. Mas... É corrente. Tem que ter uma... É. Tem que ter uma... Alguma coisa tipo um lago do outro lado. Aqui não tem como não. É, precisa ter lago. Não tem como. Tem outro lago aqui, mas... Eu acho que vai ser mais difícil, porque só tem uma parede. É, não tem como prender em duas paredes. Mas, então, galera. A gente vai aqui... Eu vou acelerar o vídeo, né? Porque tem chance da gente perder. Mas, eu espero que a gente não perca. Vou acelerar o vídeo. E aí, daqui a pouco, a gente volta. Ufa, galera. Conseguimos. No final, até que a gente sofreu um surf louco. Só que foi bem fácil, até. Só que aí, depois, vai ficando mais difícil. 60 fichas. Não tá tão ruim assim, né? A gente tá ganhando uma cifra, porque a gente não ganha nem no normal. Agora, insano. Quer dizer que a gente não ganha nem no modo normal, né? Bora no insano. Tomara que dê certo, galera. Bora. Ó, galera. A gente vai ter que ficar afastado dele. Depois que a gente jogar, a gente afasta. Aí, o Micronube, que é a certa de longe, ele fica atacando. Acho que vai ter que cessar no Micronube. Só o Micronube que vai atacar, eu acho. Ah, já sei. Quando ele for lançar o míssel, a gente chega perto. Só que aí, depois que lança o míssel, a gente afasta de longe. Eu acho que funciona assim. Ó, vamos trazer ele pra cá. Tem que ser antes dele for lançar alguma coisa que destrua aqui. Meu Deus do céu. Vem, 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 vem. Vem. Ah, não, galera. Que ódio. Agora vai ser muito difícil. Agora é insano pra gente ganhar dele. É nível insano. Eu ainda tô com a Anitta com a prima de Star Power. Você não tem a segunda? Eu tenho. É porque eu tinha usado pra dar mais dano nele. Hum. Ah, galera. Agora eu vou acelerar de novo, né? Então bora. Mas eu achei, né? Agora joga power up. É. Eu até tinha pegado um e nem percebi. Então, bora acelerar. Galera, eu voltei aqui. É, foi bem assim. Ah, eu tenho que ir logo. Pra não acontecer que nem antes. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí! Bora ficar aqui agora. Não, afasta, afasta, afasta. Boa. Eu vou ficar matando os robôzinhos. Eu não, por causa que eu não posso chegar perto. Se não, ele vai lançar a bombona lá perto dele. Aí ele vai destruir as paredes. Aí, galera. É. Eu vou botar depois, talvez só no final do vídeo. Por causa que se eu não lembrar depois dessa partida, aí vai ser só no final do vídeo. É, vai ser no final do vídeo pra vocês assistirem até o final. É, eu vou mostrar o bug pra vocês, o que aconteceu. Eu não lembro direito o que aconteceu. Ou ele correu, ou eu usei o especial nele. Que aí ele ficou preso na parede lá da esquerda. Aí, ó. Tão vendo? Agora ele tá lançando pra cá os... Os... As bombas. Então, agora vai funcionar. Nossa, galera. Vamos preencher no três. Boa. Gente, a gente tem que dar dano nele também. Só que agora também, agora tá virando um... Um... Um lugar... É verdade. Lá tá virando... O alvo das bombas dele, né, galera? Aí fica difícil ficar vivo aqui. Aí, agora ele tá bravo. Mas mesmo assim tá bugado. Depois ele vai ficar furioso, galera. Espero que... Ele não saia dali. Vem pra cá, vem pra cá. A gente não pode ir pra ele. Cadê o seu bolso? Eu nem posso atacar ele. Eu vou morrer. Aqui, mais um. Vamos acabar logo com ele, né, galera? Antes que... É... Ele fica furioso e comece a jogar mais bombas. É. E pode ser também que ele saia, né? Ele joga de raios e vai aqui pra parede direto e tudo. E agora, galera, também tá... Tá mais... Difícil de acabar com ele. Por causa que ele tem mais vida. Eu não posso ajudar eles, né? Senão, ele vai lançar bomba em cima dele. Olha o tento para ir up, né? É, que a gente não pode pegar. Aí a gente vai tá acelerando... Eu vou tá acelerando aqui. Galera, agora o chefe... Aqui, ó. O chefe está descontrolado. Eita, não! Eu não consegui me mexer por causa da notificação. Aí, galera. Tá todo mundo vivo, né? Olha aqui, galera. Os robôs estão vermelhos agora. Vou só mostrar pra vocês aí o chefe. Olha ali. Ele tá gigantesco e parado ainda. Só tu consegue lançar as bombas. E aí ele tá amarelo. Cuidado, gente. Daqui a pouco, galera, um... Os robôzinhos podem estar amarelos, né? Olha ali, galera, como é que ele tá. Grandão. E amarelo. Então, a gente vai continuar acelerando. Meu Deus do céu! Eu achei. Alô, se você não tivesse usado, acho que dá pra escapar. É, galera. Eu vacilei muito. Meu Deus do céu! Tá errado! Tava muito difícil, galera. Agora... Olha, eu tô com nove tickets. Não vai dar mais não. Não vou jogar mais não, galera. Agora tá muito difícil. E aí, com o Nita também. Com o Nita vai ter que chegar mais perto pra dar dano. Não, mas eu ajudo o nosso concurso. A gente vai ver aqui, tá, galera? Calma aí. Eu já volto com vocês. Galera, a gente vai tentar de novo. Só que agora a gente mudou tudo. O Zinho vai de Nita. Eu vou de Piper. Por causa que eu tô até com o poder de recuperar a bala mais rápido. Aí eu vou ficar acertando ele toda hora. Por causa que ele vai estar parado. E recuperando a bala toda hora. E o Micronube de El Primo. Ele vai fazer o mesmo trabalho que eu tava fazendo. Aí o Micronube não demora muito pra ele não destruir a parede lá. Ó. Ó. Eu não erro nenhum. É muito difícil acertar. Boa. Agora... Ué? Bugou. Por causa que ele tava na posição certinha. Quer dizer, o bug não funcionou. Mas era pra ter funcionado. Bugou o bug, né, galera? Pelo menos não funciona na parede agora. Agora ele tá lançando os píceis. Cuidado. Não, ele tá... Deixa eu ver o... É melhor, é melhor. Eu vou acelerar. Pronto. Vem, vem pra cá. Vai pra lá, vai pra lá. Não fica todo mundo pra... Será que ele já vai jogar os píceis? Vai! Não, ele vai... Ah, não, galera. Agora já era. Não vou... A gente não vai lançarzinho. A não ser que aconteça algum milagre. E a gente consiga ganhar. O quê? Aqui, ó. Tenta aqui, ó. Tenta aqui. Tá aqui, ó. A gente vai acelerar o vídeo aqui. Vai que, né, galera? A gente consiga. A gente vai acelerar aqui. Tá bom. Ah, esse lago maior aí pode servir. Ah! Aí, ele fica pulando. Ó, galera. A gente tentou ali lá no lado. Por causa que tem um ar que tá ali. Só que foi muito na sorte aqui no ar. E vocês ainda não viram, né, Galera? Vai ser na hora de finalizar o vídeo. O quê? Foi na parede. Aquela parede ali da esquerda. Ó, galera. Vou continuar aqui acelerando. Acabou, né? Acabou, galera. É, vou. O problema é que eu acho que nem vai dar pra virar 20, galera. Por causa que agora eu tô com 8. Vai dar só 18 fichas. Pelo menos não vai ser umas 15. Vai ser 3 a mais. O quê? O próximo modo vai ser qual? Vai ser o todos contra 1. Ué, você saiu, Pro Noob? Eu achei. Mas agora saiu do bug? Não, é que é pra finalizar o vídeo. Ah, ok. Mas, então. É, Galera. A gente chegou no ensino 2. Então, tudo fazendo bug, né? Menos 1, na verdade. Mas, a gente foi muito bem com esse bug. Deu pra mostrar bastante como que funciona, né, Galera? Mas, é isso. Ó, vamos pra... Ó, vou convidar aqui o meu clube. Mas, então, Galera. É isso. Se vocês estão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo, pra gente bater a meta. 50 mil inscritos até o final do ano. Quando a gente bater essa meta, eu vou fazer um torneio de prevenção pra primeiro, segundo e terceiro lugar. É isso mesmo, Galera. E, além... Tô tendo notificação aqui. Mas, então, Galera. Além disso, eu vou ter acesso aos aplicativos de desenvolvedores do Brancas quando for ter novas atualizações. Então, é isso. E, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri